Esse programa não é recomendado para menores de 16 anos. Vai, é a sua vez! Claro! Não, filho da puta! O negócio não tem... Mano, ele virou muito! Calma aí, virou muito! Não virei, não virei! Virou muito! Foi só um pouquinho! Você se considera um especialista em esportes? Aposte em Betis.net Partidas profissionais ao vivo com times do mundo todo Retire seus ganhos instantaneamente com suporte 24 horas por dia É muito fácil ganhar dinheiro Aposte agora, link na descrição Salve! Salve, rapaziada! Para quem não me conhece, eu sou o Saulo e, mano, hoje um vídeo... Hoje eu vou abrir 100 caixas na Valve E vocês já estão vendo aqui o ingrediente especial desse vídeo Basicamente, a gente vai abrir 50 caixas eu, 50 caixas o Ian E a cada vez que vier item azul, a pessoa toma Tipo, eu abri a caixa, eu tomo alguma coisa se vier um item azul O Ian abriu a caixa, se vier item azul, ele toma Se vier os outros itens, não toma nada E se vier a faca, tem que tomar 10 doses Pode ser? Não, 10 doses não Ah, a faca, caralho! Mas eu morri... 5 eu, 5 você? 3 cada um Se vier a faca, eu tomo Se vier a faca, a Priscila toma 10 10, 1? Ué? Não é 10, não... Eu tomo 1 Então, basicamente, esse é o conteúdo do vídeo E como é que vai ser? O Ian falou que prefere tomar pinga Então eu comprei essa cachaça de banana Pra ele que o teor alcoólico é... Tá na caixa lá 14% de álcool E eu, como eu não consigo beber puro, senão eu vomito Eu comprei a ciroquizinha padrão E vou... Toma, vou colocar aqui, ó Vou até deslacrar ela aqui, ó Pega uma faca lá pra nós, moça Ah, não, tem como deslacrar na unha, peraí Ah, tem um negócio aqui pra puxar Nossa, as outras eu deslacrei na faca Eu sou muito leigo Ó, ela é... 45... 45% álcool 45? Não, 35 35% álcool Aí eu vou colocar uma quantidade generosa, ó Dentro desse copão que é de cerveja Tá bom Uma quantidade generosa de... Meu, tu tem muito Não, tá certo Não, vou colocar mais um pouquinho Só pra galera não falar que eu tô roubando Metade do copo vodka E a outra metade energética Que é o que eu gosto É o que eu tomo geralmente Então tá aqui, ó Metade vodka, metade energéticozinho Fazendo aquela mistureba E a cada caixa que eu perder Eu dou um golão E a cada caixa que eu já perder Ele toma uma dozinha Pequenininha, pequenininha Então se você é novo aqui no canal E gostou da ideia Deixa bastante like Fala uma meta de like É impossível da galera bater Pra gente fazer a parte 2 desse vídeo Abrindo 200k Sem eu E sem você 10 mil é muita coisa 5 mil likes 5 mil... Não, 5 mil likes é tranquilo 7... 7 e meio E manos Antes da gente abrir 50 caixas Eu e 50 caixas Ganha Então você No caso Se eu tirar o item melhor Você bebe Se você tirar o item melhor Eu bebo Só pra dar o início Chegou no Brasil A melhor plataforma Para jogar CSGO Em outro nível Só o Fast Cup Tem os melhores servidores Com 128 tick rate E um anti-cheat Que realmente funciona Teste agora mesmo A plataforma O link está na descrição E se você quiser depositar Aqui no CSGO.net É muito simples Você clica aqui no botão verdinho Entra pelo link Que está na descrição E utiliza o meu novo cupom promocional Que é o Saulo57 Ele vai te dar 25% de bônus Ou seja Depositou 10 dólares Ganhou? 10 dólares? 2,50 Depositou 30 dólares Ganhou? 100% Vai dar 10,3 7 reais 7,50 7,50 Aí você clica aqui em Recarga de saldo Se você quiser depositar Por cartão de crédito Skin ou Bitcoin Se você quiser depositar Por boleto Você clica em Viaje 2 a Pay Clica no boleto E a quantidade que você quer depositar Utilizando o cupom Saulo57 E lembrando que agora No início de janeiro Mais ou menos no dia 1 Ou 2 de janeiro Eu vou sortear Essa faquinha aqui Para quem usa os meus cupons No CSGO.net Essa M9 Doppler Pode ser sua Ela vale 1.600 reais E para ganhar ela É só você utilizar O meu cupom No CSGO.net No caso Saulo57 Mandar a print De que você usou o cupom No formulário Que está na descrição E quanto mais cupom Você usar Maior é a sua chance De ganhar Vamos lá Ian A gente vai abrir A caixa médica Não tem Caixa médica Que não está disponível Essa caixa aqui então Hyperknight Eu vou ganhar a faca Você vai ganhar item ruim Ai meu Deus Ai meu Deus Não ganhou a faca Ai Vou ganhar a faca Eu acho que eu me lasquei Eu vou ter que começar bebendo 20 dólares Vai você agora Ian Olha a faca Olha a faca Agora que eu pensei Vai dar muito ruim Esse vídeo Ai rapaziada Agora o áudio Pode ter mudado Um pouquinho Que a gente colocou O microfone aqui Para dar para escutar Melhor a voz do Ian Fechou? Quem começa Quem começa é você Que ainda não bebeu Vai começa E já deixa eu encher Sua dose aqui Que o primeiro item Certeza que vai ser Item azul Nossa senhora Já decrupei Na mesa inteira A pinda Não foi azul Azul Ai merda Toma ai sua pinguinha Mas nós vamos morrer Nós vamos morrer Agora é minha vez Agora dá que o negócio caiu pinga aqui Agora é minha vez Eu vim faca mano Eu não vou Nenhuma vez Passou álcool Que dá álcool Bolão Bolão Eu devo sim Eu acho Já falando agora Que eu acho Que a gente tinha que abrir 50 caixas agora E 50 no outro Não vai ser Nossa vai dar muita merda Senão a gente vai morrer Leva o Dorito Para nós A gente tem que comer alguma coisa Senão a gente vai morrer mesmo Real Tipo de verdade É Eu sei Cai duro aqui Se mudou Ai Piga nele Vai Mostra para a galera A quantidade que tem Aqui ó Na câmera Tá cheinho o copo E taca ele para dentro Eu devo sim Vamos lá Agora é minha vez Faquinha Ó A Pri trouxe o Doritinho Para nós Pega Vamos fudir Vamos doer rápido Para não dar merda Porque não vai dar merda Ah Esse vídeo é para maiores de 16 anos Não estou incentivando O alcoolismo infantil É verdade Hum Dei meu gole agora Dei meu gole Agora vem faca Se vier faca Eu estouro aquela porra Daquele foguete Na casa do vizinho Não foi azul Se puder Vai você agora Para de mastigar Para de um bloco 3 cada um Eu falei 50 Você concordou Agora você caiu na real Galera Eu acho que não vai dar Para viver 50 Vai entrar na minha vez Não vai dar Fazer 3 vídeos 2 vídeos 25 25 de boa De boa Tá Vai já vai você Vai Já vou me dar meu gole Meu gole Eu coloquei Eu coloquei muita vodka Olha a quantidade de vodka Vai pinga nele Pinga Você beber essa garrafa inteira de pinga Você fica quanto bêbado Muito Você vem sair daqui Eu começo a ficar bêbado galera Se liga Minha cara rosada Eu começo a ficar rosa Quando eu começo a ficar bêbado Vai minha vez agora Para você carregar Puta merda Eu bebo sim Estou É roxo isso Eu bebo sim Substituição Pode fazer a substituição Não Não pode fazer a substituição Não Eu tomo um gol Já tomo um gol Já tomei Olha que quantidade Não tomou um gol Se for gorfar No balde Tem um gorfo Ah caralho É isso Oxe Vai Tem um balde Vai você agora Dá motivos de gorfo Não tem o molhinho do Bruno mais Estava pod Estava pod Estava pod Mano Tinha um molho de cheddar Na geladeira aqui 3 anos Nossa 2 semanas Meu Deus Sim Estou Vivi 16 caixas Lembrando que a gente vai ter que abrir 100 Não vamos conseguir abrir 100 Não vai conseguir sim Porque vai Puta Aí ó Eu bebo sim Estou vivendo Tem gente que não bebe Está morrendo Tem gente Que já está com o pé na cova Não bebeu e isso prova Que a bebida não faz mal Olá pro santo Mô Você está com o negócio Peraí Coloca pra cá Mano Ah você ganhou item ronda Ah Mas coloca pra cá Pra galera ver Pra tirar a voz Isso aqui ó Galera vê você colocando o copo pelo menos Eu bebo sim Essa porra está muito forte até agora mano Vai Eu bebo sim Estou vivendo Não Filho da puta Não tem O negócio não vem Mano ele virou muito Calma aí Não virei Não virei Não virei Que bom Agaraçado Eu bebo sim Estou vivendo Tem gente que não bebe Está morrendo Tem gente Que já está com o pé na cova Não bebeu e isso prova Vai beber Vamos beber agora então Não Vou vomitar mano Eu estou fodido Meu Deus Eu bebo sim Estou vivendo Tem gente Que não deve Está morrendo Isso aqui é uma invenção Que o demônio fez Para embriagar As pessoas de Deus Eu sou de Deus Boa vai Só uma vez Ó a Ciroc Podia pagar nós né Patrocina Todo mundo comenta No Instagram da Ciroc Patrocina o Saulo Cachaça com barana De passar Aê É azul Não é azul É azul Vai dar o tome Vai dar o tome Não Tá metendo o louco né Eu bebo sim Estou vivendo Tem gente que não bebe Está morrendo Tem gente Que já está com o pé na cova Não bebeu e isso prova Que a bebida não faz mal Caralho mano Eu nunca fiquei bêbado Jamais na minha vida Primeira vez bêbado do Saulo Primeira vez Mentira Eu bebo sim Estou vivendo Alteração na regra Cada vez Vai vir roxo agora Só para me foder Não Suave Vai Sua vez Agora a gente alterou Para cada vez que vier roxo A gente bebe Chegou no 50 Chegou no 50 ao certo Já chegou faz tempo Já deve estar no 60 Caralho Olha como que eu estou rosa Ah Eu bebo sim Estou vivendo Não, mas é só quando vier item roxo Que não é bebe agora Porque senão vai dar merda Impossível, cara Eu bebo sim Vamos jogar um ponto? Tem um menor condição desse Ai, meu stone Eu bebo sim Mano, se vier a faca Eu pulo na piscina Embriagado 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 Vamos que passe Ah, vai tomar no c... Tem que tomar, irmão É o que está no título do vídeo Está na descrição No título Estou tirado, não Vai Aí Ah Eu bebo sim Estou Estou vivendo Estou vivendo E aí 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 Vário vai viver esse inteiro mesmo Real E aí 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 Agora seria você, cara. Que eu tô contando. Vai, bebe aí, galera. Agora seria você, irmão. Vamos nós dois, então. Vamos, então. Nós dois, vai. Se vier rosa, os dois tomam. Vai. Eu bebo sim. Não tá sóbrio, não é, tá, piso. Vocês beberam ou não? É óbvio. Faz sentido. É lógico, você sim e tal. É. Puxa uma gás? Não. Vai, termina o bebê. Isso aí, só termina isso aqui. Você é louco? Olha o tanto que tem que ter aqui. Dá mais um vlog. Vai, pra finalizar, galera, o vídeo. Golão, golaço. Vai, gola, vai. Vai, 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 vai. Mano, a gente só ganhou coisa ruim. Olha isso. Olha que desastre. Todas essas skins, todas. Eu vou sortear pra vocês aí nos comentários. É só fazer o quê? É só se inscrever no canal, deixar o like. Deixa o comentário. O que que é... Qual o vídeo que a gente faz. Ideia de vídeo. Ideia de vídeo. E deixa o trade link pra mandar o... E deixa também quem tá mais bêbado. Se é o Saulo ou o Ian. Lógico que é você. Você tá muito... Eu bebi pouco, você bebeu mais. Agora você bebeu pouco. Porque você tava discutindo que você bebeu pra arregaçar até agora a pouco. Então é isso, rapaziada. Talvez você viu. Deixa o like, se inscreve no canal. Eu venho nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês e... Fui! Tamo junto, men. É nóis. Tadão. Valeu, galera! Fui! Tadão. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma